Agora é minha hora de vencer na vida. Hora do casco azul! Ah, really, mano? Ah, eu peguei só a bomba mesmo. Mas nem adiantava tomar só a bomba, só perdi uma estrela a menos. Cara, eu tô em quinto e recebo quatro turbo de novo. Eu quero turbo, jogo! Nossa, né? Ah, mano, quem que tacou o casco pra trás, véi? Ainda falei que oitavo não era acertado, olha lá. Nossa, mano. Ah, eu roubei a moeda do primeiro lugar, vai então. Ah, eu roubei a moeda do primeiro lugar, é triste. O do DLS foi do fundo da alma agora. Nossa, que tristeza, véi. Não, depois... Eu tava em quinto, mas já dei meia volta e pulei no penhasco. Não, a gente nem ia tentar. Não é triste, véi. Não é triste, véi. Vou nem contar, vou nem contar, véi. Eu que brinco, eu queria tudo do DLS, mano. Só deixem, mano. Eu... Eu...